Oi, crianças! Bom dia, boa tarde ou boa noite. A tia Dani está aqui novamente e hoje vamos ter uma aula diferente. Vamos ter uma aula de História e Geografia. Como vocês estão vendo aqui no quadro, nós estamos falando sobre o quê? O que a tia falou na segunda-feira? Nós estamos falando nesse módulo. Nós estamos falando sobre a escola. A escola, a tia Daniela vem falando sobre a escola, já tem umas aulas. E hoje nós vamos falar sobre uma parte da escola. A parte que a gente fica mais tempo. Qual é essa parte, crianças, que a gente fica mais tempo na escola? É a nossa sala de aula. Olha só, a tia está aqui em uma sala de aula, gravando essa aula para vocês. Então, a sala de aula é muito importante. Quais são os objetos que nós temos nessa sala de aula? Quem sabe me dizer? Vão dizendo aí alguns objetos. Nós temos carteira, que é onde vocês sentam, nós temos o quadro onde a tia escreve, nós temos a lixeira para jogar o lixo, nós temos janelas, portas, ventiladores, luzes, ar-condicionado, mesa da professora e às vezes tem armário também nas salas. Então, olha só, nesse nosso módulo, nós vamos falar sobre a sala de aula. A tia Daniela fez uma maquete aqui, ó. Vamos ver essa maquete que a tia fez. Olha que linda! A tia passou ontem e um domingo fazendo essa maquete para mostrar para vocês. Então, olha só. Aqui nessa maquete nós temos as carteiras com os alunos, a mesa do professor com a professora, a lixeira, a porta, tem um quadro aqui, ó. Olha o quadro nessa posição, gente. O quadro atrás da tia Daniela. Tá vendo? E temos desse lado o mural. Lembra que todas as salas têm um mural informativo? Dá para ver o que está escrito nesse mural, gente? O que está escrito? O nome da tia. Então, olha só. Nós vamos fazer essa maquete da sala de aula. Essa sala de aula aqui que a tia fez, ela é quase igual a nossa. A tia fez as mesmas posições. Só não está certo, só não está igual a quantidade de alunos, porque não cabia. Então, olha só. Lá no livro, na página 133, nós vamos fazer, vamos responder. A tia vai responder aqui oralmente. Porque é sobre a sala de aula, sobre a nossa sala de aula, a sala do segundo ano A. Então, olha só. Tem vários na atividade, tem assim. Nós vamos ter que escrever a quantidade de cada coisa. Vamos ver, então, durante... Nessa nossa maquete aqui que a tia fez. O que é uma maquete? A maquete, ela é um desenho reduzido. É um desenho pequeno de qualquer coisa. Tem maquete da cidade, tem maquete do shopping, tem maquete de várias coisas que a gente quiser. Então, aqui a tia fez uma maquete de uma sala de aula, da nossa sala de aula do segundo ano. E no livro, nós temos umas perguntas que vamos responder, que a tia vai ter que responder, porque vocês não estão na sala, para a gente saber as quantidades. Então, olha só. Na número 1 da página 133, essa página aqui, deixa a tia mostrar para vocês. Nesses quadradinhos aqui embaixo, vocês vão escrever o número que a tia vai falando. Porque vocês não estão na sala e não vão lembrar as quantidades, tá bom? Então, a tia já fez aqui, já olhou. Enquanto isso, vocês ficam vendo a maquete, para mostrar as posições. Então, olha só. Ela quer saber, no primeiro quadradinho, quantas paredes. Essas todas são iguais. Todas as salas têm uma, duas, três, quatro. Então, vocês vão colocar o número 4 no nome paredes. Quantas carteiras? Quantas carteiras tem no segundo ano lá? Tem 30. 30 carteiras. Então, vocês vão lá e vão colocar o número 30. Quanta mesa do professor? Só tem uma mesa. Todas as salas de aula só tem uma mesa de professor. Então, você coloca lá o número 1. Quantos armários? Na nossa sala não tem armário. Segundo ano não tem armário. Então, coloca zero. Na prateleira. A prateleira são as pranchinhas em cima. Não tem também na nossa sala. Então, vocês vão colocar zero também. Quantas janelas? Olha aqui a janela que a tia fez. Ó, no fundo da sala tem uma janela. Você vai escrever lá o número 1. Quantas portas? Olha aqui a porta. Bem na entrada da sala, ó. A portinha aqui abre e fecha. Tem uma porta. Vocês vão escrever o número 1. Quantas lixeiras? Uma lixeira também. Quantas lâmpadas? As lâmpadas não deu pra tia colocar aqui, mas nós temos 4 lâmpadas na sala. Vocês vão colocar lá o número 4. Na outra questão, qual é o formato da nossa sala? O formato é esse aqui, gente. Que forma geométrica é essa? É um quadrado ou um retângulo? Aqui tem retangular, quadrado ou outro. Ela é retangular. A nossa sala de aula, ela é retangular. Então, vocês vão marcar um X no retângulo. Na página 134, pede outras informações. Onde está a mesa do professor? Presta atenção aqui, gente. Olha pra mesa aqui da tia Daniela. É igualzinha a nossa sala. Presta atenção lá. Onde está essa mesa? O segundo ano B também pode responder do mesmo modo. Que a sala é a mesma. Segundo ano A, segundo ano B. A sala, ela está... A mesa da tia Daniela e da tia Luzilene. Ela está em frente às carteiras, no canto direito da sala. Ela está em frente às carteiras, no canto esquerdo da sala. Ela está em frente às carteiras, no meio da sala. Ou ela está em outro lugar? Qual desses lugares ela está, gente? Ela está aqui, ó. Braço direito. Então, ela fica no lado direito, no canto do lado direito. Você vai marcar um X no primeiro quadrinho, onde está escrito em frente, as carteiras no canto direito. O segundo, onde fica a porta? Olha a porta aqui, ó. A portinha. Onde fica as portas, gente? Na frente das carteiras. Atrás das carteiras. À direita das carteiras. Ou à esquerda das carteiras. Onde fica a nossa porta? Essa daqui a gente pode ter duas respostas. Ela fica à esquerda, na esquerda, senão seria aqui que é onde fica o mural. Então, a resposta certa é na frente das carteiras. Que também é o primeiro quadrinho, ó. Aqui estão todas as carteiras. E a portinha está aqui na frente. Se fosse do lado direito, seria aqui. Se fosse do lado esquerdo, seria aqui. Está vendo? E a última, penúltima, onde fica a janela? Nossa janela é aqui no fundo da nossa sala, ó. Olha a janela aqui no fundo da nossa sala. As questões, as opções são na parede, na frente das carteiras? Não. Na parede, atrás das carteiras? Sim. Essa é a resposta. A nossa janela fica aqui no fundo da parede. atrás das carteiras de vocês. A próxima é sobre a lixeira. Cadê a lixeirinha? Está aqui, ó. A lixeirinha atrás da porta. Do lado da tia Daniele, do lado esquerdo. Aonde ela fica? Ela fica na frente da sala? Ou ela fica lá no fundo da sala? Ela fica na frente. Bem na frente da nossa sala, a gente entra, já tem a nossa lixeira do lado direito. Então, ela fica na frente. E qual é o formato dela? A tia vai fechar aqui a lixeira. Ela tem o mesmo formato da nossa lixeira. Que formato é esse? É um círculo? Ela é circular? Ou ela é quadrada? A nossa lixeira é um círculo. Então, vocês vão marcar a resposta onde está o círculo. Então, nessa nossa tarefa, nessa nossa aula de hoje sobre maquete e sobre a nossa sala de aula, nós aprendemos o quê? Nós aprendemos que tem o lado direito, o lado esquerdo, na frente, atrás. Está certo? Então, nós aprendemos quatro coisas importantes que nos vamos na nossa vida toda. Na frente, atrás, direito e esquerdo. E vai uma tarefinha para casa. Sabe qual é a nossa tarefinha? Vocês vão construir a maquete de vocês. Vocês vão construir uma maquete igual a sala de aula. Vocês vão colocar as carteiras, vão colocar o quadro, vão colocar a mesa da professora, vão colocar a lixeira. Então, vocês vão fazer essa maquete e colocar tudo o que a tia colocou aqui. Não precisa ser igual a da tia. Vocês vão usar os materiais que vocês têm em casa. Pode ser os brinquedos. A tia usou aqui os brinquedinhos dos meus filhos. Esses bonequinhos aqui, são os bonequinhos do Harry Potter. Não sei se vocês já viram esse filme, mas os meus filhos, eles têm essa coleção. aí a tia usou para fazer os alunos. Mas vocês podem usar o que vocês têm. E para fazer essa atividade aqui, vocês podem dar uma olhada na página 135 e 136. Não precisa fazer do jeito que está no livro. Você vai usar a sua imaginação e o material que você tem em casa. Tá bom? E aí a tia vai esperar essa foto lá no meu e-mail dessa tarefinha de História e Geografia. Tá bom? Durante essa semana acabou nossas aulas de História e Geografia. Na próxima semana, a gente ainda vem falar sobre a sala de aula na parte 2. E um beijão, ó. Ah, gente, espera. Espera aí. Tem uma coisa. A tia fez uma coisa aqui. Olha só o que a tia fez. A tia fez uma caixa mágica. Tão vendo essa caixinha aqui, gente? Essa é a caixa do beijo, ó. O que tem aqui dentro? Essa é a caixa do sentimento. Aqui dentro tem muito amor. E a tia vai mandar um beijão e um forte abraço. Vamos ver pra quem. Olha só o que a tia vai ter aqui, ó. A tia vai mandar... Que nome é esse, gente? Quem consegue ver esse nome? Joaquim. Oi, Joaquim. Como você tá? Tudo bem? Joaquim e João Pedro. Hoje a tia escolheu dois nomes. Todas as aulas agora. A tia Daniela vai mandar um beijo muito especial pra essas crianças. Hoje foi pro João Pedro. Oi, João Pedro. A tia tá com saudade. João Pedro e Joaquim. Olha só. Um beijo. E até a próxima, gente. Tchau, tchau, crianças. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.